Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta no meu canal. E hoje eu trouxe a parte 2 daquele vídeo da Joque com o Yuma. Meu Deus! E a produção vai mandar umas perguntas, né? Produção Alan e Daniel. Isso! E eles vão fazer perguntas pra gente. E a gente vai fazer o mesmo esquema de responder usando o detector de mentiras, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar a ideia de vídeo, tá bom? Música Vai primeiro o Yuma. Não, vai sim. É verdade que eu vou fazer esse acompanhamento que acontece. Verdade. Mentira! Ai! Ai, 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 ai! Sim, gente! O Yuma adora sair comigo e, obviamente, eu sou a melhor companhia. Tô aí, que você adora sair comigo. Isso. Mó falso. Mas tudo bem, deu choque. Você se acha mais bonita que o Yuma? Sim. Ai, ai, ai! Ai, achou. Dá licença, né, pô? Dá licença. Dá licença. Eu jurava que não ia dar choque. Ó, atitude mais bonita do grupo. Filma, você já traiu? Não. Tem que falar não. Tem que falar não. Não, é que eu tô calmo. Mentira! Aaaaaa. Aaaaaaa. O que? Aaaaaa! Socorro. Aaaaah. Socorro. Não, deu choque. Não deu choque. Eu nem pulei tanto. Aaaaah, aaaaah. As fotos sem. Aaaaaaah! Aaaaaaaaah. Não, não. Irma, quem foi o nome? Ai, eu só... Ai, que pariu. Ai, que pariu. Jess, o Iruma sabe que você traiu ele? O que? Que porra é? Salta o sim, não. Salta o sim. Salta o sim. Ai! Não salta, não. Não salta. Não, não. A Jess é sua melhor amiga. Jesus. Sim. O que que é? Sim. Não tá nem mandando choque. Tá porque é verdade, pô. Ah, é? Acho que, mano, já acabou. O que você tá? Jess, bota a mão aí. Vê se tá dando. Mente de verdade? É, fala uma mentira. Eu sou a mais alta do grupo. Eu sou a mais alta do grupo. Ai, eu tô com fio. Mas não tá dando, real. Ai, caralho. Deu? Mano, tu tá dando em todas, velho. Mas o que é? Não é possível, não. Vem alguém, alguém. Vem testar, por favor. Sopra pro Tommy. Mano, eu só me foda no canal dos outros. É só pra testar também. É só pra testar. Qualquer coisa assim. Melhor vídeo, tá? Ai, tá dando em todas, velho. Ai, tá dando em todas, velho. Então é, então é. Tá apaixonada, tá apaixonada. Tá apaixonada, amor. É só pra testar, senão. Ai, tu não... Juro, você assim não tem cara. Isso tudo é mentira, tio. Eu sou muito legal. É verdade ou mentira? Verdade. É, sei não, né? Oh, é sério, tá bugada a máquina. Juro, tá dando em todas, sério. Produção, vem, vem, produção. Produção. É a produção. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Não, fala a verdade. A verdade é que você gosta de uma draca, tipo um domínio. Sim. Vem cá, então. É o tipo dele, cara. É o tipo dele, cara. É o tipo dele, cara. Vocês são pedidos. Caralho. Ou seja, bota a mão aí, Jess. Rapido. Jess, você sabe que casal é Martin? Não. Pega o bagulete. Apertando. Não. Ai, que louco. Vocês são caras que casal é Martin. Não, vai, vai, Jess. O canal é dela, vai. Eu, de novo? Não, vai. Exatamente. Vai, Tom. Vai. É verdade que uma manda bem na cama? Não, fala assim. Ai. Não, é que eu confio no meu taco. Não, faz o último, vai. A gente vai fazer a última pergunta. E... Tá pronto, Daniel? Eu, né? 3, 2, 1. E uma boa menina que você já beijou mesmo com a Jess? Fez rápido. E é isso, gente. Se inscreve no canal, comenta bastante e dá o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só eu falo a verdade nesse canal, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.